Oi gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo em paz e com muita saúde? O fato é o seguinte, eu esperava muito mais ação do governo Lula em relação à aprovação do Piso Salarial Nacional da Enfermagem. Sobre isso que nós vamos falar aqui agora, o que o governo está deixando de fazer, o que o governo poderia fazer para solucionar essa questão do Piso Salarial Nacional da Enfermagem, mas antes eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, para que você deixe o seu like, seu like ele é poderoso, ele ajuda muito o nosso canal, tá bem? Olá amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Então gente, o meu ponto de vista, tá? Tá, parecendo que o governo não está tão a favor assim do Piso da Enfermagem, quanto espalha por aí o presidente Lula. Basta que o presidente peça uma prioridade aí, no caso da publicação da portaria, que essa publicação vai ser feita, né? Vai ser dada uma agilidade, a publicação vai ser feita, mas o presidente está em silêncio. O presidente está calado, não fala nada do Piso da Enfermagem, a ministra da Saúde desconversa quando é perguntada a respeito dessa portaria, os demais ministros envolvidos no pagamento do Piso também estão calados, a portaria está atrasada, a publicação, né? A falta de indícios de que o governo vai tentar o embargo de declaração para tentar reverter aquelas decisões do STF que vinculam o valor base do Piso à jornada de 44 horas semanais e que esse valor do Piso faz parte da remuneração e não é um salário base. Bom, além de tudo isso, agora o ministro Fernando Haddad, né? O ministro da Fazenda, definiu que os enfermeiros servidores públicos federais da categoria de 40 horas semanais da classe S, padrão 3, nível superior, não irão receber o reajuste, pois o montante que deveria ser pago com base no piso salarial da enfermagem, proporcional a uma jornada de trabalho de 40 horas, seria excedido, né? Esse cálculo foi realizado pela soma entre a totalidade da gratificação de desempenho da carreira da Previdência, da saúde e do trabalho, o GDPST e o vencimento básico. Em nota, o Ministério da Fazenda diz o seguinte, não será inserido valor algum ao Piso Salarial Nacional da Enfermagem para essa categoria. Bom, eu esperava que o governo fosse usar de todas as formas legais para fazer com que o piso da enfermagem fosse estabelecido do de acordo com o que está na Lei 14.474, barra 22. Mas a realidade é que o Lula está falando muito, está falando muito, mas tem feito muito pouco aí pela enfermagem. Mas, Rodrigo, só tem coisa ruim acontecendo em relação ao piso? Não. Tem algumas coisas aí que estão andando. Por exemplo, o prazo para a negociação coletiva entre os sindicatos laborais e os sindicatos patronais para determinar o valor do piso está correndo, né? Estão sendo feitos alguns acordos aí. São Paulo já anunciou que já fez o acordo, né? E lá no início de outubro, os profissionais dos hospitais privados devem começar a receber o valor dos salários, já incluído o valor que foi decidido no acordo coletivo em relação ao pagamento do piso. Quero te agradecer por você ter visto esse vídeo até aqui. Quero pedir novamente que você se inscreva aqui no canal, que você deixe o joinha e fica com Deus até a qualquer momento. Vamos torcer muito para que esse piso saia o mais rápido possível. um grande abraço. Tchau, tchau.